Olá, já tenho o nosso canal Como Sair da Via Expressa por dentro do prado para a região da Savassi aqui em Belo Horizonte hoje nós vamos tentar fazer o caminho inverso porque nós já tivemos informações que a Tereza Cristina está com problemas lá embaixo e também há uma chuva enorme à vista aí e pelos pingos aqui deve estar chegando também na região da Via Expressa Montagem ali, Tereza Cristina então nós vamos tentar fazer um caminho inverso aqui daquele outro vídeo que é sair da Tereza Cristina, sair no contorno vindo da Tereza Cristina e sair no contorno e nós vamos tentar fazer invertido aqui aqui contorno com a Amazonas estou vindo da região da Savassi então em vez de descer direto eu vou entrar aqui como se eu fosse sair atrás do Mater Dei aqui na Rua Uberaba e vou descer já tem a placa ali, Prado e Calafate nós vamos pegar a Turquesa o caminho que eu fiz foi a paralela aqui do lado da Cuiabá né vamos ver aí atravessando a Francisco Sá essa rota não é tão desconhecido assim porque olha o tráfico nela aí como está a ideia dessa rota é fugir do cruzamento contorno com Tereza Cristina viaduto Itamar Franco aquele trecho ali está com congestionamento assim continuamente então se os meus cálculos estão certos vai ser essa rua e mais outra e é bom também que nos dá uma nova visão aí do Prado né conforme eu já disse no outro vídeo bairro mais residencial né está enquadrado aqui entre a estação do Metô Calafate Avenida Amazonas está os 3, 4 quaterões aqui a nossa esquerda nós saímos do contorno e a região do Prado vai terminar aqui na Silva Lobo com uma rota tranquila com uma rota tranquila sem sinais mas nem por isso você vai exceder a velocidade a velocidade se pegar qualquer rua direito aqui você vai sair na platina mas não é negócio platina também é bem tumultuada bom se eu seguir reto aqui vai ter a opção de eu entrar lá na na outra rua lá embaixo mas aqui nessa praça pega a direita saindo aí da rua turquesa com uma placa ali na praça inclusive indicando Cadê o saco etc enfim vamos pegar um tranço aqui de um quarteirão e meio falta um quarteirão ali para a Silva Lobo vou dar pausa no vídeo para não cansar vocês aí não demorou nada andou um pouco aqui vamos ver achei que tinha destravado não destravou nada esse quarteirão ali é bem pequeno e não tem sinal mas devido ao fluxo da Silva Lobo os carros não conseguem entrar aí tem que esperar o semáforo lá atrás fechar mas tem um semáforo também logo à frente e acaba segurando o tranço assim é o que está ocorrendo aqui na verdade é isso é o semáforo da frente que está travando a entrada na Silva Lobo ali ó da onde está aquele caminhãozinho já é a Avenida Silva Lobo e eu vou até encerrar o vídeo por aqui pegou a direita ali só seguir em frente reto e já vai sair na Tereza Cristina e aí você pode escolher sentido BH ou sentido contagem 040 ok vou acelerar o final aí obrigado não esqueça de deixar seu like e também estamos abertos aí para você enviar indicações de rota cidades para que você oriente o trânsito e seja orientado valeu até mais e aí e aí e aí e aí e aí agarrei ali exatos 4 minutos para conseguir entrar na Silva Lobo eu até achei que o trânsito estava caótico aqui também mas não está foi vantagem é isso aí eu saí aqui em cima da Tereza Cristina estava enganado em relação a chuva não chegou aqui ainda mas eu cortei um bom pedaço aí antes de chegar na Tereza Cristina e para variar está engarrapado aqui também mas está aí é uma opção principalmente se houver alguma coisa mais drástica nesse trecho aí atrás e muito fácil né vai entrar contorno rua turquesa depois tem mais uma pequena rua ali e já sai na Silva Lobo é isso aí gente então se você quiser oriente mande aí vídeo para nós de rotas locais cidades apresente a sua região passe mais informações e assim contribua para um trânsito melhor valeu obrigado tchau 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 tchau